Boa tarde, gente. Bom, em época de quarentena, estou aqui em Rede Nodescina, né? Estou arejado, está arejadinho aí. Você está vendo bastante carro, mas não estamos recebendo visita, não. Daqui da casa mesmo, viu? Não tem nada de visita, não. A gente põe pra fora ali pra poder pôr a rede aqui, tá? Gente, o negócio é o seguinte. Eu quero dar um aviso aí aos maridos e às esposas, né? Que vão ficar nessa quarentena junto, pra ter bastante paciência, né? Os maridos dão uma ajudada pras esposas, ajudava a passar a vassourinha no chão, né? Ajudava a tirar a roupa de varal, colocar a roupa de varal. É, sabe, quarenta dias convivendo junto, assim, né? Perigoloso, né? Apesar que eu sou suspeito de falar isso, que eu e Márcia a gente se dá muito bem, graças a Deus, né? Porque você já viu, rapaz, se nós não se desce bem, eu sou velho, bordoado na cabeça, não ia ficar bom, não, né? Então, eu e Márcia se dá bem, mas você se toma cuidado, sabe? Sempre que a tua... Ó, você só pode falar não pra tua esposa, entendeu? Quando ela te fizer uma pergunta assim, amor, tô gorda, daí você fala, não, tá? O resto, você responde tudo sim, né? Amor, eu tô bonita, sim. Ai, amor, você não acha que eu tô engordando? Fala, não. Falou um negócio de gordura, você fala, não. Hum, entendeu? Ai, amor, você acha que eu tô... que eu tô bem arrumadinha, assim, desse jeito, vai ser legal, depois que acabar? Ajuda ela a arrumar o guarda-roupa. Ó, você quer... Elogia as coisas que tem dentro do guarda-roupa, entendeu? Pra ela não jogar fora, querer comprar outras novas, depois da quarentena. Fala, ela elogiada. Fala, menina, que bolsa bonita. A moça nunca usou essa bolsa comigo. Quando a gente puder ir pro shopping, leva essa bolsa, entendeu? Elogia o sapato. Limpa o sapato dela, sabe? Limpa, porque o sapato fica muito tempo parado, acaba estragando, sabe? Gente, ajuda aí na casa aí, entendeu? Se você não sabe fazer comida, lava pelo menos a louça, entendeu? Lava pelo menos a louça. Não fica só no sofá lá, soltando o bum e assistindo o canal que você gosta. Hoje, tem muita mulher evangélica. Se você não for evangélico ainda, fica lá, ouve o hino. Aí você vai dar um toque, assim. Vai na tua lembrança lá atrás. Você deve ter visitado uma igreja, assim. Amor, e aquele hino tal assim? Coloca lá pra nós, né? Tenta se amigar. É melhor do que apanhar. Eu tenho uns colegas meus aí que estão apanhando, bicho. Já um monte me ligou. Caliço. Não tem um lugar no fundo da tua casa aí pra mim poder ficar aí atrás, não sei o quê. Não vai ter convivência, não. Não vai pegar coronavírus, não. Não nem gripado eu tô. O cara já tá pedindo arrego já. Não deu nem 20 dias. E o negro já tá pedindo arrego. Entendeu? Seja carinhoso. Seja bonzinho. Entendeu? Entendeu? Ou senão fica que nem eu, aqui na rede, aqui fora. Aqui é tente, sossegado. Não mexe com nada, não. Porque a mulher tá passando pano na casa. Tá você entrando pra lá e pra cá. Nem deve pegar um copo de água na geladeira. Pegar não sei o quê. Entendeu? Vai acabar levando uma vassalada nas pernas. Entendeu? Então, óbvio. Gente, muito cuidado, casais. Entendeu? Se você tiver filha, eles estão lá dentro do quarto, trancado na internet, deixa quieto. Entendeu? De vez em quando, sabe o que você faz? Dá uma assim, uma olhadinha, só pra ver no que ele tá lá na internet mexendo. Só uma coisinha de nada. Não fica lá em cima. Não fica chamando pra comer. Porque comida não vai dar pra tanto tempo. Você fica chamando pra comer toda hora, entendeu? Eu dou sorte que lá em casa só, né? Não tem criança, não tem nada. Então, muito cuidado, gente. Se vocês querem casar, eu tomo muito cuidado. Ajude as suas esposas. Esposas, tenha paciência com os seus marinhos. Falou?